Olá, profs! Eu sou a professora Magda e você está no meu canal Alfabetização Divertida, que está sempre compartilhando ideias e atividades lúdicas para os professores. No vídeo de hoje estarei indicando três brincadeiras fáceis sobre o tema Halloween para você fazer na sala de aula, sobre brincadeiras simples e fáceis que as crianças irão participar e se divertir. Gostou? Então vamos para o vídeo! Aqui no canal temos vídeos relacionados com o tema Halloween, que você poderá adaptar para fazer com seus alunos na sala de aula. Os links estarão na descrição desse vídeo. Brincadeira 1. Corrida da vassoura. Pegue algumas vassouras para fazer a brincadeira. Chame três alunos ou a quantidade que você quiser para fazer a brincadeira. A brincadeira é simples. Os alunos estarão com a vassoura e cada um terá uma bolinha na cor laranja. Quando a professora falar já, eles terão que empurrar a bolinha com a vassoura até a marca que a professora colocou no chão. Ganha quem chegar primeiro. Brincadeira 2. Adivinhas do Halloween. Tenha na sala balões de laranja e encha cada um com uma adivinha do Halloween. Na descrição desse vídeo deixarei algumas adivinhas para ajudar vocês a fazer a brincadeira. A brincadeira é simples. Um aluno de cada vez pegará um balão e irá estourar com o pé. Ele então pegará a adivinha e terá que adivinhar qual é a resposta correta. Já virá escrito na adivinha o prêmio que o aluno irá ganhar, caso acerte. Claro que a professora ajudará o aluno para que ele acerte, para que todos possam participar. Brincadeira 3. Na teia da aranha. Pegue um bambolê e coloque fita durex de um lado a outro, sempre deixando a parte que cola para frente. Com a fita você fará uma teia de aranha. Como a fita é transparente, depois de colocá-la no bambolê, você irá passar na parte sem cola a fita dupla face, para a teia ficar branca. A brincadeira começa com a professora dando para o aluno 5 aranhas de papel cartão. O aluno jogará na teia e a quantidade que colar será o ponto daquele aluno. Gostaram do vídeo? Então se inscreva aqui no canal, compartilhe este vídeo com outros professores e aproveita e toque o sininho para você ser avisado de todos os vídeos novos que saírem aqui do canal. Até um próximo vídeo! E até um próximo vídeo!